Bem vindos ao canal da Wells Garage, a gente vai fazer o vídeo aqui do Fusca Luxo 1986 Vermelho Verona E Floripa hoje, tá de sacanagem, ó ontem 30 graus, hoje uma ventania que ninguém faz ideia aqui, frio Mas vamos lá, Fusca Luxo 1986 Vermelho Verona Esse é um carro que a gente já tinha feito o anúncio dele, só que ele tava com a suspensão mexida, roda mexida, né, tinha um farolzinho de milha ali Agora o veículo foi colocado placa preta, foi voltado à originalidade, a única coisa que não foi mexido foram os bancos Freio, suspensão, mecânica revisada, tudo novinho, pra quem quiser curtir um carro aí Já com a placa preta, né, esse é um série luxo, né, em 86 tinha os standard, tinha o luxo, tinha a exportação, tinha a última série Então esse é um luxo, né, janela basculante, o carro vinha com o carpete aqui na forração de porta, né, ele vinha com o carpete aqui no assoalho também Um carpete bem, bem legal, né, o consolezinho ali não é original, mas a capa de painel é, o volante era um volante emborrachado, né, não é aquele volante duro O carro tem um assoalho todo original de fábrica, tudo com a manta asfáltica dentro, tudo perfeito Tem ali, ó, quem lembra das pedaleiras, se não me engano é no orfol, né, ali Então tem uma trava carneira aqui também, pra quem quiser usar o carro aí com uma segurança de poder deixar ele na estrada Deixar ele estacionado na rua, né Forração de teto, se não me engano já foi feita, tá, ela é bem parecida com o padrão original, mas eu acho que não é original As forrações de porta e a forração do assoalho ali é original Os bancos são basicamente iguais, os bancos originais dele, só que esses são do Fusca Itamar Então ele tem, é, a estrutura aqui do Itamar, né, ali tem a regulagem do encosto aqui É, cinza aqui, né, e ali embaixo E foi passado o couro, tá Quer deixar ele mais original, dá pra usar esse banco mesmo, só fazer preto aqui esses detalhes E colocar o tecido que vinha aqui na parte de cima, né Então, isso é a única coisa que tá tirando a originalidade dentro do carro aqui Originalmente ele não vinha com relógio, foi colocado um reloginho ali que não é o original dele Tá com som com bluetooth da Volkswagen Tá É Banco traseiro também foi forrado Esse é o original dele mesmo, só foi forrado Todos os cintos de segurança originais Deu o chiqueirinho Uma coisa que esse carro tem e não tá ligado é um vidro traseiro térmico ali Ele não foi, foi colocado mas não foi feita a ligação Tá É Parte de estrutura do carro, maravilhosa Tá Apesar de ter aqui o acabamento por baixo é tudo zero Tá O carro tinha a pintura original quando foi comprado há alguns anos, foi dado no banho de tinta Mas um serviço muito bem feito Todos os vidros do carro Sem exceção Originais Esse aqui inclusive com um adesivo ainda original da Blindex que vinha ali Tá Então Defeitos do carro Difícil conseguir achar alguma coisa Sendo bem sincero pra vocês, tá Olha a estrutura, olha o brilho do carro Os pneus São zero O estepe é bem novinho também Os para-choques Os dois são originais, tá Os vidros, todos eles originais como eu falei Aqui o que não tem original A lanterna não é original O padrão está correto É uma peça de acrílico Mas não é original Os faróis E os piscas Ali não são originais também É Ele tem aqueles acabamentos de De inox ali, né Aqui nos Nos para-lamas Lá na traseira também Não vai focar Vamos focar Os para-choques são originais Como eu falei Aqui O motor totalmente original A única coisa que foi mexida aqui foi a polia Que foi cromada Filtro original Ali a A saídinha de ar original Com adesivo Ele tem aqui inclusive uma capa Que vinha Aqui na bobina Uma capa plástica De proteção Isso é original do carro Ainda Nunca foi mexido Motor nunca foi aberto O carro É bem bom de andar Tem cachorrada passeando aqui Aí os cachorros ficam loucos Hoje a gente não tem a lavação funcionando aqui Mas em compensação os cachorros estão com tudo Dia de vento Parece que eles ficam Alucinados O carro lacradinho Tá Parte da tampa aqui Perfeita também Original O carro tem Placa preta já Tá Placa L Né Ele tá com uma placa preta já Placa Mercosul Então quem comprar não vai ter que gastar com isso Janela Basculante Um estribo Se não me engano é o original do carro Também tá zero Perfeito Pneus como eu falei São Zero O assoalho do carro por baixo também é perfeito Só tá um pouquinho sujo Forração Do lado de cá também Perfeita Uma coisa que era muito feita na época Alto falante sim Com twitter ali Aqui a forração do painel Escureceu Carpete original ali Tá difícil hoje Não tá Clareando Tá lá As portas Fechamento de porta Alinhamento de capô Tudo Bem legal Tem um amassadinho aqui de leve Bem leve Dá pra fazer um martelinho de ouro E eu acho que o que tem de defeito por fora é isso Você vê A calha do carro Não tem nenhum tipo de material Tá A dobra ali perfeita Pintura Pintura que foi feita no carro Pintura de muita qualidade Ficou muito legal Tá O carro Por baixo É todo perfeito também Não Do lado de lá que aqui não vai adiantar Então eu falei pra vocês aqui Não original No padrão correto Não original Para-choque dianteiro original também Tá Então ó Por baixo do carro É assim ó Tá um pouquinho sujo agora Claro que foi usado né Mas É tudo Zero Por baixo também Tá Anteninha de época Vamos Abrir o porta-malas aqui Porta-malas O papelão ali não é original Tá um pouquinho Sujo Eu sendo bem sincero Se é meu Eu já passo um carpete preto em tudo aqui Pra ficar mais bonito Fica bem mais legal né O carpetezinho tá O papelão tá meio rasgadinho Então Até hoje tem as réplicas pra comprar ali Pretas mesmo Que são legais O estepe Aqui Zero também Os lacres da dianteira Os lacres da dianteira Etiqueta de carroceria ali Tudo Tudo Perfeito O que por dentro do capô também é zero Aqui por baixo É tudo zero Depois vocês podem Dar uma olhada Dar uma olhada nas fotos ali Muito legal Opa Não precisa bater desse jeito Mas Já batemos Tá fechado Então é isso aí ó Um fusca Lindo Num tom Bem legal 1600 Econômico Anda bem pra caramba Esse carburador é bem legal Tá Um carro Prontinho aí ó Pra quem quer ter na coleção Pra quem quer Ter um fusquinha diferente Pra começar Né Hoje Os fuscas não são mais Tão acessíveis Não são mais tão baratos Mas Tem muita qualidade Aqui também Então O que é bom Não é barato Né Vamos dizer assim É Nosso contato aqui ó Tá Pra quem quiser chamar Depois vai ter na descrição também E como a gente Tá fazendo já há algum tempo Brinquedos e brinquedos Wells Garage Aqui O brinquedo de gente grande O fusca 86 E aqui O brinquedo de criança Quem lembra da série Duro na Queda Né Passava na TV Né Essa picape Com rádio controle Do seriado Ó Quer poupar Cair Quer ver Ó O vento Ó Hoje tá difícil aqui galera Então Picapezinha duro na queda Com controle remoto Com o kitzinho De primeiros socorros Aqui ó Quem lembra Ali nos anos 90 que todo mundo Foi obrigado a comprar Pra ter nos carros E depois Não valia mais Aí Não precisava mais Aquele dinheiro Jogado fora Aquela coisa de sempre Está aí O kit de primeiros socorros A picape duro na queda Da série Brinquedos 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 Aqui no brinquedo de criança E o brinquedo de gente grande Aqui Fusca 1600 Eu esqueci do negocinho Vamos ligar o carro né Estamos com quase 12 minutos de vídeo Não tinha ligado o carro ainda Vamos lá A travazinha carneiro funcionando Deu partida Está na marcha lenta Apesar de estar frio Aqui em Floripa Mas O funcionamento do motor é Perfeito Vamos lá Não tem fumaça Não tem vazamentos Funcionamento bem redondinho O motor está frio Depois que esquentar Ele fica mais redondo ainda Então está aí Funcionando Perfeito Vamos lá Escapamentinha subiando Está mostrado Eu já estava esquecendo Elétrica Totalmente Funcionando Sonzinho Funcionando Está lá Então é isso aí O Fusca 86 Luxo Em todos os seus detalhes Gente A gente gosta de mostrar Os defeitos do carro Mas É difícil de encontrar defeito Tem uma ou outra Coisinha na pintura Bem pouquinho Aqui apareceu um negocinho Que da outra vez Não tinha se não me engano Tem uma rachadurinha aqui Tá E no mais Não tem praticamente nada Nada, nada, nada O carro é bem bonito mesmo Quer saber o valor? Quer ver a descrição? Sai da tela cheia Logo aqui embaixo Aqui ó Vai ter o início da descrição Vai ter mais escrito Três pontinhos Clica no mais Vai abrir a descrição Completa Talvez você tenha que clicar Mais uma vez Em cima de mais Aparece a descrição Completa O valor E o link De fotos também Com o nosso Contato ali Tá Qualquer dúvida É só chamar A gente tá à disposição Sempre A gente envia O carro Pra qualquer lugar Do Brasil Se você quiser Vem buscar E ir rodando também Ele vai Com certeza Tá A gente fica à disposição Um grande abraço A todos E até a próxima A gente fica a descrição